Não, gente, eu sou como uma russa, já encontrei bem bastante estereótipos da minha vida sobre a Rússia. Mas o Brasil aqui, aaaah! Olá, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Russinha, que estuda português. E hoje a Russinha estuda o estereótipo sobre os brasileiros. Um amigo meu me mandou, meu, 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 me mandou, vídeo chama coisas que os brasileiros são muito cansados para ouvir e provavelmente o nome do vídeo já me fala alguma coisa sobre estereótipos ou alguma coisa assim. Não me importa, só quero assistir. Meu novo cenário, gostou? Hoje estou gravando em museu. Só antes de começar, única coisa muito importante, inscreva-se no canal, ative o sininho e capricha no like. Olha, pesado, pesado, essa cadeira, caderno, cadeira. O vídeo já só cabeçou, mas já a gente tem um dos mais grandes estereótipos sobre essa coisa, nossa, gente. Lembra como as novelas brasileiras eram famosíssimas na Rússia e na União Soviética também? Então, ao menos na Rússia, todas as pessoas sabem que no Brasil tem qualquer tipo de pessoas, porque eles já viram nos novelas. As pessoas brancas, não brancas, qualquer tipo. Os russos já sabem, já viram nos novelas, né? Não, 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 você não pode ser ambos. Você tem que escolher, mano. Nossa, isso foi tão rude, né? É, mano, você precisa ser mais respeitoso. O que é isso? Porque ela fala o lixo, mas eu me sinto mal. Eu não falei, mas eu me já sinto mal com espanhol. Deixa o like se você é brasileiro e algum gringo já te pediu falar alguma coisa em espanhol. Qual o problema? Essas pessoas definitivamente nunca assistiram as novelas brasileiras. Parece que os russos conhecem muito mais sobre o Brasil por causa das novelas, né? Tipo, Jesus em São Paulo. Jesus em São Paulo. E ele tá brincando com um bolo de futebol nas mãos. Você viu? Você viu? Provavelmente vai aparecer alguma coisa sobre isso. Precisa, precisa aparecer. Eu não assisti, o que é isso? Explica, explica nos comentários. Essa mulher parece um pouco insana, como a cara dela olha pra o rosto tão... Eu até não entendi espanhol. Espanhol era, né? Muito brava. É ainda espanhol. Oh, cara, a garota de Impanema. Essa música é a melhor música. Você sabe dessa música? Sim, eu sei. Ele canta alguma coisa sobre dark. Aqui não tem nas legendas. Talvez queria falar que as legendas não é sempre as certas aqui em português, mas de qualquer jeito. Mas vamos falar justo. O Garota de Impanema é uma música muito boa. Mas existe outra se provavelmente realmente gringos perguntam muito frequentemente sobre essa música dos brasileiros. Então, às vezes, pode ser um pouco chato já, né? Mesma música. De novo e de novo e de novo e de novo e de novo. Isso foi muito, muito rude. Não sei outras palavras em português, tipo rude, mas isso foi rude em dobro. Sim, 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 desrespetoso. Ele falou, esse foi realmente desrespetoso, mano, né? Essa mulher, eu gosto, ela parece muito louca sobre o Brasil. Ela sempre tem esse rosto com expressão sobre o Brasil. E vai ao longo da roda amazônica e... Qual o problema? Você se decepcionou? Sim, cara, não é divertido. O garoto não é divertido. Ela tinha tanta esperança que ele vai falar sobre algum pequeno macaquinho que ele tinha quando ele era criança. Nossa senhora! É a mesma coisa se a gente vai perguntar os australianos sobre kengurus ou os rusos sobre ursos. Ok, aqui, deixa eu te ensinar um pouco de português. Ok. Ok? Oi, como você tá? Oi, come on over here and sit down. Essa comida é muito boa. Essa comida é muito boa. O que ela tenta fazer? Ela até não posso entender. Ela, tipo, imitando seu ataque brasileiro que existe na cabeça dela, mas ela usa as palavras do inglês, como eu não entendi, como espanhol. Ela disse, meu garoto, no final. É inglês. Como você, como você. Nossa, que momento descomportável porque ele continua a falar com essa mulher. Eu ainda não entendi. Essa conversa é exemplo de uma conversa mais desagradável no mundo. Eu não sei até o que falar. É mais esquisito do que eu tava imaginando. Eu não sei nada sobre esse estilo hoje porque, tipo, realmente vocês querem me já agora falar que existem os países onde as pessoas pensam que Buenos Aires é o Brasil porque eu acho que eu juro que na Rússia não tem as pessoas assim porque, tipo, com a Argentina é uma coisa, com o Brasil é outra coisa. Mas realmente existe as pessoas que pensam assim porque parece que é uma mentira. Não pode ser verdade. Eu falei, eu falei, eu falei. Você sabe que tem um provérbio do Anton Pavlovich Chekhov. O Chekhov falou que se existe alguma arma de fogo no palco, ele vai chutar. Vai chutar. Então, essa arma de fogo vai chutar agora mesmo. Dois, aqui vamos. Oh! Damn! Jesus amado. Fade caiparinhas! Soccer! Those are the stereotypes. Oh, sorry. Football. Hey, I don't even watch soccer. Well, then what do you do with your hombres? F*** me. Hombres? Eu até não conheço essa palavra. Gente, adorei. Na verdade, em alguns momentos eu até me senti um pouco mal porque algumas coisas foram o máximo esquisitos. No máximo esquisitos. Eu já falei esquisitos? Agora deixa o like para o meu vídeo e escreve nos comentários todas essas coisas sobre Buenos Aires e outros estereótipos. Estereótipos. Você já encontrou outros estereótipos na sua vida sobre o Brasil e os brasileiros? Escreve também. E vamos encontrar no próximo vídeo. Beijo no coração, gente. Tchau, tchau.